Olá salvações Netwebáticos, então bem-vindo aqui ao canal do Netweb e vamos então tentar derrotar o nosso novo boss. Portanto, o Lovrind chegou ao jogo, chegou ainda de Fortnite, saiu do camião e veio fazer as ruas no boss que chorou-se. Portanto, ele é o novo boss aqui desta zona, desta zona toda aqui basicamente, portanto, vamos ter que o procurar, mas antes disso vamos ter que encontrar armas, porque não é um boss nada fácil, porque a arma que ele tem, as garras da Damantio, é uma arma muito poderosa e tira muito dano e além disso dá-lhe vida. É muito complicado lutar contra o Lovrind, mas nós vamos tentar fazer aqui uma boa figurinha, se calhar, não vai ser fácil, mas vamos já para usar aqui para encontrar então algumas armas, algum loot que nos dê então alguma espécie de vantagem conta-lhe os personagens da Mada, portanto, vamos encontrar aqui o loot sim, bem? Ok, encontramos-o, e agora o que é que a gente faz? Ainda bem que tinha aqui esta arma de tentar amaldar as verdades. Mas vamos tentar amaldar as verdades. Não podemos deixar o saltar. Só se nós não deixassemos levar para ele. E se fizermos... Deixem-me acalmar. Meu, esta série aqui do Tio Beleza foi espetacular. Foi espetacular. Tornou isto bastante fácil. Tornou isto super fácil. Mas eu dou-vos uma dica. Ele não destrói as bases das coisas. Mas não vai para... Não vos segue em cima da plataforma. Portanto, vocês podem construir. E numa construção bem feita. Ele tanto vos vai seguir. E vai ficar à vossa por si também. Tenho aqui a secar épica. Foi muito bom em fazer upgrade desta arma. Tinha as armadilhas também. Mas acontece. Mas acontece pessoal. Mas acontece. O quê? Que, portanto, ele ficou ali parado para lá. Para já mandei as granadas. E ele levou dano. Depois veio dar a volta. Porque ele não conseguiu subir aqui. E aqui acertei-me de boi. Acertei-me de boi. Acertei-me de boi mesmo. E depois aqui. Estive a feliz ideia. Porque ele não tirou 65 de dano. Portanto, 65 de escuro. Aqui eu consegui usar o Tio Beleza. E vocês veem que ficou bastante fácil. Ficou bastante fácil. Vocês orientando o Tio Beleza. Conseguem disparando. Conseguem manter-se no mesmo sítio. É uma excelente estratégia o Tio Beleza aqui. Muito bom. Muito bom. E se nós fôssemos fazer o scan ao Wolverine. Ele recuperava-se. Basicamente tínhamos que lutar com ele outra vez. E se o deixássemos de gatas. E fôssemos embora. Ou carregássemos a arma. Essa fração de segundo. Esse tempinho de carregar a arma. Iria fazer com que o Wolverine se levantasse. E que nos desse cabo do nosso canaste. Portanto, agora temos aqui as garras. Fiz. Muito fixe. As garras do Wolverine. Portanto, vocês já conhecem. Portanto, este é feito aqui duas vezes no X. Portanto, se nós os carregarem no X. E depois X outra vez. Mas tenho que carregar um bocadinho. Aí está. Estão aqui também preparando. Paulo, se carregamos X. E carregamos todos no R2. E é super destrutivo. E como eu... Assim. Olhem a minha vida. Vão ver a minha vida? 44. Olhem o que acontece. Eu equipar as garras. Vão ver? É por isso que esta zona agora está super populada. Portanto, temos o Wolverine. Isto é um poder de destruição. Isto pode ir. Este poder, isto, este está super todo. Se eu fizer aqui dentro. Isto é de jogo. leva um bocadinho de tempo para carregar, ok, não dá logo tipo dois equipos mas isto elimina os vossos oponentes de maneira muito mais fácil com este poderesito também conseguem andar mais de peça, não é? que era assim que o Wolverine veio-te connosco a correr pronto, temos então aqui o vídeo do Wolverine e do Iconic eu também espero que tenham gostado deste vídeo, já sabem, têm a tirolesa que é uma das formas fáceis de matar o Wolverine, como fazer construções altas e bem construídas ela vai destruir a base, mas se a construção foi bem feita com uma base maior que basicamente só aquela torre, aquelas quatro paredes, fica fácil também eliminar porque ela não vai seguir-vos para cima da plataforma entretanto vocês caem num sítio, portanto o Puppet Club e também o Bosque Choroso é o raio da ação do Wolverine e vocês durante o jogo vão cair aqui e vão cair daqui porque muita gente vai cair destas garras para já causam dano com tudo, têm movimentos espetaculares causam que eliminam basicamente um oponente e depois dão vida e fazem-vos correr mais de pressa portanto é um item mítico, é um item que vai estar então disponível já no jogo e vocês se conseguirem terão basicamente uma vitória quase garantida imagina terem o vosso companheiro de equipa ou companheiros com mais poderes dos espelhadores da Marvel e isso farei então que consigas uma vitória royal bastante fácil e esse é o outro aspecto de sua conversa, é um nome de uma conversa e esse é o rase, uuuu!